Bom dia, isso é começando o programa Mais Estilo e a gente vai começar com uma coisa que eu adoro, eu acho que muita gente também fotografia. Esta semana comemora-se o dia mundial da fotografia e a fotografia é a única capaz de captar a nossa alma. Isso é muito gostoso, é muito romântico, mas a fotografia evoluiu e ao mesmo tempo, no meu entender, e eu vou conversar com a Fernanda Viana, que é uma grande fotógrafa, no meu entender, ela deu uma retroagida, porque eu ainda gosto dos álbuns. Bom dia, Fernanda. Bom dia, primeiramente quero agradecer o convite por estar aqui falando sobre a fotografia, uma coisa que eu gosto muito, mais ou menos o que você falou, porque é o que acontece, realmente evoluiu, evoluiu do filme para o digital, né? E claro, que não se tem mais impressões de foto, e sim, virtual, digital. Os álbuns ainda, eles são muito impressos nos casamentos, em aniversários, com certeza. Mas já tem as novas procurando o iPad, rodando o álbum digital. Eu já até imagino aquelas casas virtual que eu quero assistir, casamento aqui, então é mais ou menos por aí. Existe público dos dois já, tanto do digital como do álbum, mas o álbum ainda tem muito, eu acho que ele tem bons anos ainda para o álbum. Você acha que ainda tem? Bastante, tem bastante. A fotografia, ela começou mesmo em 1550, com o ensaio de Leonardo da Vinci, né? Ele começou, ela foi evoluindo, ela chegou brasileira, eu adoro a fotografia. Eu acho que o japonês gosta mais, né, que a gente... Bastante. Gosta mais. E aí, ao meu ver, entendeu, tudo aqui é a minha opinião, hoje ficou, além de banalizar, porque todo mundo tem uma câmera fotográfica no seu celular, ela ficou, todo mundo fotografa, todo mundo posta rapidamente fotografias e perdeu um pouco aquele olhar para uma fotografia mais elaborada. O que você acha, Fernanda? Então, aí que está a diferença, você só pegar a máquina e tirar uma foto, uma cena, não diz que você é um fotógrafo profissional, né? Que tem muitos que pegam uma máquina, sai registrando e tal. O negócio é captar aquela emoção, uma lágrima, um abraço, passar uma emoção para quem está vendo aquela foto, falar, nossa, nesse dia aconteceu isso, você até chorar com a foto. Então, essas emoções são poucos que se captam. Na hora que a gente está com uma máquina, a gente está o tempo todo concentrado naquele momento, porque se você perde aquele momento, não pega mais. Então, você tem que estar muito observador, você tem que ter um olho mais químico. Tem que captar a alma mesmo, né? Tem que ficar mais... Agora, só fotografar, olha para mim e... Não, já passou essa época de virar para mim e tirar foto. Hoje em dia é emoção. Você está na rua, as pessoas estão aclaradas. Hoje em dia todo mundo tem celular. É, todo mundo tem. Outra coisa, Fernanda, você faz muito noivas, né? Você tem um trabalho muito interessante com alvos sensuais. Isso requer, assim, um olhar muito feminino, um olhar muito apurado, né? Porque noivas, elas têm, assim, não é? É difícil. É, porque é um sonho dela, é o sonho da vida dela. Então, ela vem planejando quando criança, ela imagina o dia do casamento, ela fica noiva, ela imagina o dia do casamento. Então, a responsabilidade muito grande do fotógrafo é registrar todos os momentos, a expectativa de ver o resultado. E eu acho que ser mulher nesse momento, a gente passa a ter uma amizade muito grande, um vínculo muito bacana. Ela relaxa, né? Um dia do casamento, né? No final da festa, a gente fica até o final, a gente dança com a noite, a gente fica amigo do casal, do noivo, da noiva, é muito legal. Tem o antes, né? Aquelas sessões. Durante e depois. É, isso, acho que fotografia tem que ter isso. O fotógrafo tem que realmente interagir com quem vai ser fotografado. E isso ajuda muito, né? Até tem aquela história, namora a câmera, porque ela vai ficar muito mais interessante. Outro ponto que eu acho, assim, meio ainda ruim, é com o Photoshop, as fotos hoje não representam a realidade. Verdade. Isso também é ruim. Verdade. Até um cliente hoje falou, Fernanda, como que é o Photoshop? Eu não gosto do Photoshop. Eu acho que quando o cliente casa, um homem sabe quem que é a mulher, a mulher sabe por que eu vou modificar aquela foto. O que a gente faz é um tratamento de cor, ou tirar uma espinha que a noiva teve naquele dia, não é dela aquela espinha. Então a gente tira isso. Só no momento. Então o tratamento é muito suave, é muito sensível o tratamento. Com certeza. É porque tem fotos que você vê. Eu sou um pouco contra o tal do Photoshop. Eu também. Você olha assim e fala, gente. Acho que a luz você tira bastante. No sensuar faço muito isso. No sensuar as curvas que você faz no corpo, você deixa o bumbum maior, tira a celulite, o peito, fica maior a cintura, fica mais elevado. No próprio dia da sessão. Agora no Photoshop você dá cintura, bumbum, não dá um certo. Aí você olha, você fala, não é mentira. Olha aí, propaganda enganosa é crime, hein? Presta atenção, propaganda enganosa é crime. Fernanda, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Obrigada por eu poder comemorar o Dia Mundial da Fotografia com você, que eu gosto muito do seu trabalho. Obrigada a gente. A gente vai para o intervalo e depois vocês vão assistir uma matéria sobre abandono de incapaz. Sério, hein? Sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria, perdeu alguma parte do programa, quer assistir de novo? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net